Olá, está começando mais um Empresários em Movimento e hoje o meu entrevistado é o Guilherme. Ele tem uma empresa de painéis de LED e hoje a gente vai trazer dicas para você que é empresário e quer fazer com que a sua marca seja vista, seja lembrada. Ele tem muitas dicas sobre esse assunto. Guilherme, obrigada por vir até aqui no nosso programa, por se disponibilizar, contar para nós um pouquinho sobre a sua empresa. E é isso que eu quero que você comece falando, sobre você, sobre sua profissão e principalmente sobre a TS. Certo. Obrigado pela oportunidade, Mariana, de estar aqui no programa falando sobre empreendedoria que é um assunto muito interessante. Então a gente fica muito feliz em poder estar passando um pouco a experiência, né? Pela idade ainda estou começando a minha vida de empresário, mas a gente já passou por alguns percalços aí. Então, assim, falando um pouco da TS, né? A TS começou lá em 2014, quando eu fiz uma viagem para a China, justamente com o intuito de ver painéis de LED. Mas como lá é um local onde é que tem muita novidade, tem uma feira grande de importação e exportação... Lá onde tudo acontece, né? É, exatamente. Então a gente esperava ver coisas novas e também ver os painéis de LED, né? E o que que estava rolando nesse cenário. Tinha, já começou a ter alguns painéis na região e foi algo que despertou. Eu digo, às vezes, quando eu falo vocês é porque eu tenho um sócio na TS, ele não trabalha na empresa, mas ele também, ele é sócio e eu que administro, né? Então, quando eu falo nós é porque a gente idealizou esse negócio. Então, a gente, eu fiz essa viagem, vi painéis de LED, vi outros negócios e me retornei. Naquela época eu tinha saído de um outro negócio, uma outra empresa e eu acabei, a gente acabou decidindo no final por investir com um fornecedor que já estava aqui, né? Por N fatores que a gente acabou avaliando. Então, a gente comprou na época dois painéis e começou a TS, né? Depois, a gente começou em julho de 2015, né? E, então, a gente, eu digo assim que a gente começou quando iniciou uma crise, né? A crise grande econômica foi bem nessa época e eu vejo, assim, que esse ano é um ano que a gente vai começar a trabalhar, talvez, com o país em desenvolvimento, né? Crescendo novamente, assim. Daquele sufoco, daquela situação difícil que todo mundo estava reclamando. Então, assim, acho que a gente passou com a TS, assim, algo que é, além de empreender, é a questão econômica do país que começou a ficar muito complicada. Mas, enfim, a gente, como empreendedor, a gente não pode ficar reclamando só e dando desculpas por questões externas, né? A gente tem que arregaçar as mangas. Soluções, né? E atrás de soluções. Exatamente. E, na verdade, é isso que é o empresário empreendedor, né? É arregaçar as mangas e fazer o negócio acontecer, né? Então, é isso que a gente busca numa empresa. Então, a TS, depois de seis meses de negócio já, de fundação, com esses dois painéis, surgiu a oportunidade de comprar outros três painéis, que é de um amigo nosso que começou o negócio, acabou, ele já tinha outros negócios, não conseguiu tocar e quis vender pra gente. A gente acabou chegando a um consenso, conseguiu comprar os painéis. Então, de dois já pulou pra cinco. De dois pulou pra cinco. Então, no final, a gente tinha um ponto que a gente não gostava muito, tirou o painel pra colocar em outro local. E, nesse meio tempo, uma pessoa quis comprar o painel, então, a gente acabou vendendo e foi oportuno no momento, né? Sim. Então, aí, desde aquela época, em 2016, início de 2016, ali, a gente tá com esses quatro equipamentos, né? Então, a gente não... Esse ano é um ano que a gente deve investir novamente, né? Colocar mais, pelo menos, mais um equipamento na ilha, né? Que os nossos painéis estão todos localizados aqui na região continental. Então, a gente deve estar investindo novamente, né? Talvez com uma importação, até daí voltando à essência lá do negócio. De onde tudo começou. Que a gente está fazendo a cotação. Ou, talvez, até com um local também, né? Sim. Por toda essa questão, agora, o dólar já tá alto, mas agora, com essa questão desse coronavírus, possivelmente, pode ser que, numa epidemia, exploda ainda mais o dólar. Então, talvez isso inviabilize. Mas, enfim, é questões que a gente vai... Tá sendo analisado ainda, mas está nas metas pra 2020. Exatamente. Então, basicamente, o TS começou dessa forma. Agora, a gente está começando a conseguir recursos pra expandir a empresa, né? E novas parcerias também. Que legal. A gente vê muitas pessoas cheias de ideias e de vontades, mas com medo. Medo de não dar certo, de investir e não ter retorno financeiro. E você meteu a cara, justamente, num período crítico, difícil e conseguiu. Eu acho que, às vezes, o medo trava as pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Às vezes, são ideias tão bacanas e só falta um pontapézinho pra pessoa aí dar certo, né? Sim, sim. Então, na verdade, o empreender é quando você tem uma ideia e você coloca em prática, né? Não que tenha que ser uma inovação em si, né? Criar um Facebook, enfim. Claro. Mas você pegar, às vezes, uma... Tem, às vezes, umas pessoas com umas ideias assim, mas nem todos são umas ideias... Exatamente. Mas, na verdade, é, às vezes, por uma necessidade. Você perdeu o emprego, não está conseguindo emprego, você monta um carrinho de cachorro quente pra sobreviver. Isso é empreender, já é empreender, né? E, claro, que você ter a sua ideia pra sempre também não adianta de nada, se você não arregaçar as mangas e colocar em prática, né? Vou dar um exemplo bem interessante, que uma vez eu fui ao Rio de Janeiro e estava lá com um primo meu que morava lá, mas ele tinha acabado de se mudar. Então, aí, eu falei pra ele, pô, vamos comer alguma coisa aqui e ele... Olha, nessa região eu não conheço nada, não sei o que a gente vai comer. E aquilo ficou, assim, na minha cabeça, assim, isso foi em 2010, ali, em 2010, por ali, 2009, 2010. Isso ficou na minha cabeça, quando eu voltei, comentei, até que a minha, no caso, na época, era a minha namorada, hoje a minha esposa, que, assim, poxa, se tivesse algo que eu pudesse acessar e ver os restaurantes que tem na região. E, depois de um ano, aquilo ali ficou, eu anotei no celular, que eu anoto as minhas ideias no celular, eu anoto quando eu tenho uma ideia, assim, eu tô em algum lugar, eu anoto... E o bem empreendedor. É. Veio a ideia, não, ó, deixa anotadinho, porque mais ali na frente eu vou colocar em prática, só que daí veio alguém na tua frente. Exatamente, daí, mais ou menos, assim, um ano depois, talvez um pouquinho mais, saiu o iFood. Que aí eu comentei, assim, meu Deus, era a ideia que eu tinha, assim, claro que pra eles lançar em 2011, eles já estavam trabalhando naquilo há muito tempo, validando a ideia. Que é o que eu queria falar agora, assim, muitas vezes você tem uma ideia, uma vez um professor falou isso pra mim na faculdade, ele disse assim, Guilherme, não trata o teu produto, o teu serviço, a tua ideia como o teu filho. Por quê? Porque o teu filho é o mais bonito, o teu filho é o mais querido, ele não é mal educado, enfim, o teu filho, geral, é tudo de bom, né? Perfeito. E, muitas vezes, o teu negócio, o teu produto, o teu serviço, não é uma... pra ti é o mais bonito, é o melhor, é a melhor solução. Mas, na verdade, pra você validar ele, né, você vai... um plano de negócios é muito interessante, hoje em dia o Sebrae ajuda, é algo que tá ali, né, é muito fácil de você conseguir acesso. Hoje em dia tá fácil pra quem quer empreender, tem MEI, tem várias possibilidades, né? Exato. Às vezes as pessoas ficam apegadas numa crença de que eu preciso estar empregado numa empresa, ser servidor, mas podendo empreender com tantas facilidades que tem hoje em dia, né? Sim, exato. Então, né, você fazendo um plano de negócio que já te dá uma boa visão, né, do negócio em si, tipo, quanto vai custar, como é que eu vou investir, enfim, já, você já sai na frente. Por quê? Porque você já estrutura o seu negócio, né? E, muitas vezes, uma pesquisa de mercado simples, vai pra rua, conversa com as pessoas, vai pro centro da cidade, olha, eu tenho uma ideia assim, sim, você pode me ajudar, o que você acha legal, né? Hoje tem até o Instagram pra fazer pesquisa, enquete. Exatamente, o LinkedIn. Exatamente, vai pesquisando, vai vendo o que pode dar certo, o que as pessoas estão precisando naquele momento, no bairro, enfim, né? Exatamente. Então, quando você valida essa sua ideia, porque quem que vai dizer se a tua ideia é boa, se o teu produto é bom? Consumidor. Pra quem você vai vender? Você vai vender pro público ou pro empresário. Então, você vai na empresa, mostra o seu produto, ele vai dizer, o público ou o empresário vai dizer se o seu produto é bom. E se eles validarem, daí, com certeza, você tá no caminho certo, entendeu? Porque a chance de dar certo é muito maior. É verdade. Bom, Guilherme, a gente vai pra um rápido intervalo, mas a gente já volta pra falar um pouquinho mais sobre a TES Painéis. Pra você, como eu disse, que quer colocar a sua marca em evidência, tá aqui uma grande oportunidade. A gente já volta pra falar sobre isso. Legenda Adriana Zanotto Cada micro e pequena empresa, cada micro empreendedor individual representa mais desenvolvimento para a cidade, o Estado e o país. Somos o segmento que mais gera empregos. Somos muitos. Somos o sustento de milhões de famílias. Somos um dos pilares que sustentam a nação. Mas só teremos a força que precisamos e o reconhecimento que merecemos se estivermos unidos. Para unir forças, foi criada em 2010 a Associação dos Empreendedores de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais da Região Metropolitana de Florianópolis, a Ampe Metropolitana. Nossa região possui 65 mil micro e pequenas empresas. São 53 mil empreendedores individuais. Em pouco tempo, construímos pilares sólidos e tivemos muitas conquistas. Fortalecemos a representatividade. A marca da Ampe está presente em diversas ações e movimentos em defesa dos empreendedores. A luta vitoriosa contra o aumento abusivo do IPTU em Florianópolis em 2014 foi histórica. Juntos com a FAMPESC, ajudamos nos avanços da Frente Parlamentar e do Fórum Nacional do Segmento. Apresentamos a ideia e hoje o juros zero para os empreendedores individuais e microempresas é uma realidade em Florianópolis. Ampliamos o relacionamento. Levamos a Ampe aos bairros. Organizamos núcleos por setor. Criamos e apoiamos eventos que fortalecem o empreendedorismo. Tudo para ficarmos cada vez maiores e mais fortes. Proporcionamos capacitação. As parcerias ajudam a oferecermos diversas atividades de capacitação. Assim, contribuímos para termos empreendedores com melhor formação para serem vencedores em um mercado tão exigente. Oferecemos benefícios. Já oferecemos mais de 40 benefícios aos nossos associados, incluindo planos de saúde, odontológicos, certificação digital e consultorias gratuitas. Informe-se e veja como crescer junto com a Ampe. Profissionalizamos a gestão. Investimos no profissionalismo, no bom atendimento e em uma nova e moderna sede. A altura dos nossos empreendedores. Contamos com você para fazermos muito mais. Associe-se a Ampe. Juntos, somos mais fortes. Olá, nós estamos de volta aqui com o Guilherme. E agora nós vamos conversar sobre painéis de LED. Com certeza, em algum momento, nesse trânsito caótico, você já ficou no carro analisando aquele painel cheio de notícias, de imagens, atrações. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Guilherme, conta um pouquinho para nós sobre a tecnologia que vocês utilizam nos painéis, sobre o diferencial da TS. Então, os painéis de LED, na verdade, a TS é uma empresa de publicidade outdoor que só trabalha com painéis de LED. Então, tem algumas empresas que são de outdoor, então tem também equipamentos de LED. A gente decidiu por trabalhar só com painel de LED. Porque a gente entende que é uma tecnologia que ela está, além de ser nova, ela é uma tendência, uma tendência mundial. Chama muito a atenção, né? Exatamente. E ela acaba, tem a questão do apelo ecológico, né? Hoje, por exemplo, no painel de LED, a gente consegue fazer trocas de campanhas muito rapidamente, questão de minutos, às vezes até segundos. Porque se o cliente me mandar e eu estiver na frente do computador uma campanha... Já troca ali. Olha, eu preciso que coloque agora essa campanha e tire a outra. Já está no ar. Então, a gente, em questão de segundos, minutos ali, eu tiro uma, coloco a outra. A gente faz programação de campanhas. Então, por exemplo, eu já fiz campanhas para restaurantes. Então, a gente coloca uma campanha que ela inicia às seis da manhã, por exemplo, para divulgar o almoço. E automaticamente, duas, três horas da tarde, dependendo do que o cliente quer mudar, o horário que ele quer mudar, a gente entra com uma campanha de janta, por exemplo. Que legal. Então, a gente tem essa versatilidade, né? O painel de LED pode colocar uma campanha para trabalhar de segunda a sexta, outra de sábado e domingo. Então, a gente tem essa versatilidade, né? O painel de LED, ele não precisa estar produzindo lona, papéis. Não que isso seja ruim, enfim. Mas é uma tecnologia que ela vem para substituir, possivelmente, daqui a alguns anos, o tradicional lona, papel. Então, por isso que a gente decidiu por trabalhar só com painéis de LED. Então, ele tem também a questão do apelo ecológico, né? São lâmpadas que o LED economiza muito em relação a uma luz comum, hoje a incandescente ou a fluorescente. Dentro de uma residência, por exemplo, ela pode economizar de 50% a 70% de energia, né? E tem a questão também da durabilidade. Por exemplo, uma lâmpada de LED, ela dura no mínimo 50 mil horas. Enquanto uma fluorescente, 10 mil e uma incandescente, mil horas. Então, naturalmente, você... E antigamente, quando saiu o LED, ele era muito mais caro. Hoje em dia, ele é o mesmo preço, né? E, naturalmente, o pessoal vai... Na verdade, hoje não se vende mais a lâmpada comum, né? Só vai substituindo o que já tem nas casas, né? Então, isso é muito interessante, porque além de ter um preço, ele tem uma durabilidade muito maior. Tem uma luminosidade muito interessante. Que legal. E relatórios. Às vezes, as pessoas ficam em busca desses números. Se realmente o público-alvo foi atingido. Falando em público, fala também pra nós onde estão situados os painéis de vocês. A gente tem hoje quatro equipamentos, né? O três fica em São José e um em Florianópolis, em Coqueiros. Todos eles na região continental. Em Coqueiros, ele fica no Poço Shell, 24 horas, que tem ali em Coqueiros, próximo ao semáforo. Em direção a quem vai pra ilha. Temos outro na Avenida Presidente Kennedy, com a Josué de Bernardi, no Poço Ipiranga também. Temos outro na Avenida Central do Cobrasol, junto ao Quilojão. E outro na Avenida, na Rua Geroncio Tives, ao lado do Shopping Itaguaçu. Então, todos os painéis muito bem situados. Onde a gente consegue... Onde tem bastante trânsito. Tem retenção de veículos, né? Que é o público. A Avenida Central, a gente tem muito público a pé, andando, à noite, passeando com a família. Enfim, então a gente consegue pegar todos os públicos nesses locais. Então, muitas vezes as pessoas me ligam, assim, né? Ligam, no caso, pra empresa. Olha, eu tenho aqui um terreno, tu não quer botar um painel? Não, passa aqui um monte de carro. Mas, na verdade, é diferente de passar um monte de carro. Realmente, às vezes, passa. Mas, ter a retenção de veículos, né? E poder estar conseguindo ter a retenção do público, né? Que tá ali parado, muitas vezes, no semáforo. Porque não é só passar. A pessoa tem que parar pra poder olhar aquela mídia que tá rolando ali no painel, né? Exatamente, exatamente. Então, essa questão dos relatórios, né? Na verdade, nenhuma mídia, basicamente, consegue te entregar, assim, mídia outdoor, né? Quantas pessoas estão olhando o teu produto, enfim. Mas, o que a gente tem é um relatório de inserções pra comprovar pro cliente quantas vezes ele está realmente passando lá. Porque a gente vende um pacote, né? Por exemplo, 250 inserções diariamente, das 6 da manhã à meia-noite. Então, como é que eu consigo comprovar isso? A gente tem um software que é o 4UC, que é um software americano. Então, é um software utilizado em digital sign, que é mundialmente utilizado. Então, a gente consegue, dentro desse relatório, entregar pro cliente, olha, você passou, né? Eu te ofertei 250, você passou 322 vezes, por exemplo, né? Vou dar um exemplo. Então, o mínimo que a gente oferece é aquele 250. A gente entrega esse relatório pro cliente. E, na verdade, o painel de LED, como a mídia outdoor, ela é uma mídia fixadora de marca, né? Ela faz muito bem essa função de estar todo dia passando, o pessoal tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo. E aquilo, naturalmente, quando você pensar num produto... Já tá no teu cérebro, já tá dentro... Né, por exemplo, dá um exemplo até, são amigos meus, o pessoal do Camelão ali, eles anunciam com a gente há muito tempo já no painel da Presidente Kennedy. Então, ali passa todo dia muita gente. Então, quando a pessoa pensar num centro comercial, naturalmente, como passa ali todo dia, isso vem na cabeça. Essa é a função da mídia outdoor, né? Não necessariamente vender, né? Porque a venda depende de muitos fatores dentro de uma empresa. Não é botar um outdoor que você vai vender, né? Então, isso depende, às vezes, de você chegar o cliente na tua empresa e o teu vendedor dar um sorriso pra ele. Bom dia, tudo bem? Atender bem e ver a necessidade do cliente. Como se vocês fizessem o papel de apresentar a empresa e a marca. E aí o resto fica com a empresa, né? Exatamente. Eu vejo que é um meio, né? Com certeza. É um meio de levar o cliente até a tua empresa ou de mostrar o que você faz, um produto, um diferencial. O que você tem, enfim. Ou apenas divulgar a sua marca, né? Ou eu estou aqui, né? Então, é basicamente essa função. E não seria tão eficiente se não estivesse no mundo todo, né? Se não estivesse em locais que... Sem dúvida. Muita gente conhece, como Nova York, na Times Square, enfim. Se não fosse legal, se não fosse interessante, atrativo, não estaria nesses locais, né? Com toda certeza. E eu queria também que tu falasse pra gente a respeito da tua visão de empreender no Brasil. As dificuldades, as facilidades. O que você acha? E também deixasse uma mensagem pra essas pessoas que a gente já falou que muitas vezes têm medo, mas que talvez, olhando cases de sucesso, se inspirem. Exato. Então, empreender não é fácil, né? É que nem a gente vem conversando. É uma questão que é um desafio diário, né? A gente tem funcionários, a gente tem a carga tributária, a gente tem a burocracia. Enfim, mas é aquela questão. O empresário, em geral, ele não olha os problemas, e sim as soluções. Então, você vai em busca das soluções. Ah, eu tenho esse problema? Tenho. Tudo tem, todo o ramo, as pessoas têm problemas, mas como eu vou solucionar? Então, não fico olhando o problema, estou olhando como eu vou solucionar, pra já solucionar e ir em frente, e não ficar parado, estagnado naquilo ali. Então, no Brasil, a gente tem esses problemas? Tem, mas por ser um país em desenvolvimento, a gente também tem muita oportunidade, certo? Por quê? Porque tem muita coisa a melhorar, né? Na área de saneamento, saúde, enfim, você pode criar um aplicativo que ajuda os médicos a ter um prontuário, pra, sei lá, enfim, pra todos os pacientes. A gente vê que ideias não faltam aí nessa cabecinha empreendedora. Então, na verdade, vai muito daquilo que eu falei, é validar a sua ideia. Você identificar uma dor no mercado, quando a gente fala dor no mercado, empreendedorismo, é algo que, às vezes, o empresário está sofrendo com aquilo, tem um problema, mas ele mesmo, por estar ali, muito envolvido, não consegue resolver. Então, muitas vezes, alguém que está de fora tem essa visão, identifica essa dor no mercado, valida ela, né? Com, que nem eu falei, às vezes, com um plano de negócios, com pesquisas, e coloca em prática pra empreender e criar aquele negócio, aquele produto, aquele novo, nova solução, né? Então, empreender é isso aí, independente se é aqui ou num país desenvolvido, tem também os seus problemas, mas tem as suas oportunidades também. Então, a gente tem que estar atento todos os dias, na economia, no país, ou então a sua comunidade está desenvolvendo pra te poder achar uma oportunidade ali e poder empreender. Verdade. E pra quem está nos assistindo, que se interessou, que quer investir, como é que faz pra conhecer a ATS, queria que tu deixasse teus contatos, site, enfim, falasse também a respeito dos pacotes que vocês têm, contasse um pouquinho como que vai funcionar pra você que está vendo na ATS uma forma de fazer com que a sua marca seja vista e lembrada. Então, pra quem quiser fazer contato, a gente tem site, www.tspainéis.com.br, o telefone tem o 99102-3541 e tem o 98811-4204. Você pode entrar em contato, a gente vai mandar uma apresentação, a gente tem uma apresentação bem legal, interessante, com todas as fotos dos painéis, localização, a quantidade de inserções, que a gente chama de media kit na publicidade. Quantidade de inserções, preço dos painéis, aquela questão de quantas vezes você vai passar mensal, enfim, tempo de vídeo, tudo a gente vai, a gente tem uma apresentação porque a gente também, o cliente ele é personalizado, na verdade, né? Ótimo, cada cliente é um cliente. Vai depender como ele quer divulgar o seu produto, que nem eu disse, às vezes um produto ou serviço, se ele quer fazer um contrato de longa duração, se ele quer só divulgar um evento, por exemplo, específico, mas a gente consegue ser bem flexível. Então, a gente com certeza tem pacotes para atender a todas as empresas, seja num pacote menor, um painel, seja nos quatro painéis e a gente está trabalhando também agora com um focado em venda de equipamentos. A gente fez dois projetos já de venda de equipamentos, um na Rua Coesa para a Cimes Construtora, foi um totem muito bonito, para quem passar lá, talvez já conhece, ficou muito lindo. E em Criciúma, na Unicred Criciúma, a gente também fez um painel na vitrine, que ficou muito lindo também, uma avenida muito movimentada e deu um diferencial para o negócio. E você pode colocar na sua empresa também. Ah, que legal. Guilherme, queria te parabenizar pela coragem, pela iniciativa e te agradecer por dividir conosco todas essas informações. O programa Empresários em Movimento de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado da nossa dica e da nossa entrevista de hoje. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.